Oi, amores de mami e mais um Cozinhando com o Papi. O que teremos para hoje, Papi? Teremos risoto de alho poró. E antes de continuar assistindo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar a sinetinha, não é? Então vamos aos ingredientes. E antes de continuar assistindo esse vídeo, Então agora vamos ao preparo e como não podia faltar, está aqui o nosso vinho, não é, meu bem? E praticamente o preparo é basicamente quase igual aos outros. Esse aqui vai alho no outro, não foi? Não sei a sequência que vai aparecer aí, mas... É, eu estou ansiosa pelo de camarão com manga, agora eu resolvi que eu quero camarão com manga. Então um fiozinho de azeite. Uma colher de manteiga. Não é toda essa manteiga. Hoje estamos cozinhando um pouco mais cedo aqui, são uma hora. Ah, pego o arroz. Deixa eu pegar o arroz, que esquecemos do detalhe. Mas você não põe o arroz mesmo? Não. Só faltou o ingrediente principal, o arroz. Quando eu só me preocupo com o vinho... Hum... Hum... Agora nós vamos dourar a cebola. Dourar não, porque ela não fica dourada. Amolecer a cebola. Até a cebola ficar transparente. Gostei dessa dica. Agora vou botar o alho também, para trocar o alho. Dois dentes de alho espremidos. O caldo de legumes. É de legumes hoje? É de legumes. Caldo de legumes também feito pelo PAP, com legumes naturais. Mas se você quiser fazer com tablete, fique à vontade. A casa é sua. Não é? Agora nós vamos pôr o arroz. E eu vou pegar o vinho. Meia xícara, tá? Vinho branco seco. O que acontece? Se não puser vinho? O que acontece se fizer com vinho tinto? O arroz vai ficar cor de rosa. Vai ficar maravilhoso. Talvez o sabor do vinho tinto é mais forte, né? Que aliás, está aqui. O nosso tinto, o nosso vinho suave acabou. Agora meia xícara de vinho tinto. Até evaporar o álcool. Que sai aqui. Ai, que é uma delícia. O álcool evapora. E a gente gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários, qual a próxima série que vocês gostariam que a gente fizesse aqui no canal. O que você está pensando, papo? Qual a próxima série? Ainda não estou. Estou esperando sugestões. Sugestões da próxima série. A gente já fez macarrão. A gente já fez risoto, né? Hoje é o terceiro vídeo da série de risotos. Que acho que nós vamos fazer uns seis. Porque vocês deixaram muitas sugestões. E eu estou sugerindo. O meu voto é por uma comida tailandesa. Embora a gente não esteja acostumado. Mas eu adoro comidas agridoces. Então deixe aqui nos comentários quais os próximos séries que vocês gostariam que a gente fizesse. Agora aqui tem que ir mexendo, pondo caldo até o arroz ficar macio no ponto. Tem que ir provando e vendo. Uns 15 minutos aqui de mexerção. 15 minutos de mexerção aqui. Cuidado com o sal no risoto, gente. Porque o queijo ralado, ele já vem com um salzinho dele. Então cuidado, não ponha muito sal. É, e o meu caldo de legumes já pôs um pouco de sal. Então... Experimentar, né? E aí, se você está chegando na terceira idade, como nós, o sal é um perigo. Não é, meu bem? É. Não é só na terceira idade, não. É, mas as pessoas não se preocupam. Elas põem aquele salzinho na hora da comida e... E as comidas já têm sal e ainda põem mais sal. É, o sal é só para dar um sabor. Não é para você sentir o gosto dele. Forte. Sal é bom, ajuda no sabor, mas em excesso faz mal para a nossa saúde. Na Bíblia diz que nós somos o sal da terra, não é? Sal do mundo, né? E a gente veio para temperar o mundo. E muitas vezes tem pessoas que temperam demais o mundo. A pimenta não salgam. É, a pimenta. Ou salgam demais, né? É, não salgam demais, uns apimentam demais o mundo. E por isso que nós estamos vivendo nesse mundo. Então agora vamos ficar quietinhos para o cozimento. Vamos ver como é que está o sal. O arroz já está no ponto. Chega de sal. Vamos, vamos. Uma pimentinha. A gosto. Uma pimentinha eu gosto. Eu não tinha o hábito de comer pimenta até o papo começar a cozinhar. Sal não vai precisar pôr. Tá bom. Porque o caldo de legumes já tinha posto sal. Depende do paladar de cada um, né? E agora vamos virar o ingrediente principal. É, o nome do prato, o alho poró, né? O ingrediente principal do nosso risoto de hoje. O alho poró. Agora vamos misturá-lo. Deixa eu baixar o fogo. O sal vai acabar queimando. Tem que secar um pouquinho? Hum. Hã? Então vai o queijo parmesão. Dá uma abafadinha aqui para o alho poró. A amolecer? A amolecer. Daqui a pouco vai o queijo parmesão. Vai. Isso aqui dá uma bela cola de balão, já falei. Depois que gruda, não desgruda mais isso aqui. Uma goma boa. Agora vamos pôr o queijo. Deixa um pouquinho? Ou pega do outro? Achei pouco. Achei pouco. Mas podemos pôr na hora de servir. Não, o resto vai ter que ser na hora de servir. Posso tirar essa tampa já? Pode. A assistente de Ofélia. Agora vamos colocar o resto da manteiga. A manteiga no final, ela que dá o brilho. Na verdade... Eu não sei, no caso de fazer, se for quem for fazer, isso aqui daria bem um... É que vai o queijo também, né? Vegano não dá mais, mas se fosse, eu não sei o efeito sem a manteiga, o que aconteceria? No começo e no final. Dois de manteiga, azeite e só. Já podemos desligar o fogo. Tá pronto? Ele tá pronto. Servir. Servir. Vamos por aqui, para a câmera ali pegar. Mais perto. E agora você coloque queijo parmesão a gosto. Garfos e facas. Garfos e facas a postos. E agora chegou a hora que eu mais gosto. A hora de provar. Olha a crocância do alho poró. Hum, crocância. Divino. E agora nós vamos almoçar. Convido todos vocês para almoçar com a gente, não é meu amigo? Não. E dizer que ficou uma delícia, um prato super barato. E fácil de fazer. E fácil de fazer. Vocês podem fazer aí, na casa de vocês. Super fácil. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aí e ativar o sininho. Muito obrigado. Beijinhos. Até os próximos vídeos. Tchau. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí